Olá, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Marlon, professor de língua portuguesa, e neste vídeo vamos estudar o descritor de número 1, que consiste em localizar informações explícitas no texto. Vamos lá? Vamos compreender o que significa essa palavra explícita. Bem, as informações explícitas são aquelas que aparecem na superfície do texto, aquelas que você identifica com rapidez, sem dificuldade, porque elas estão escritas lá, elas estão ditas, nítidas. E aí, é muito importante que você não se esqueça. Para localizar a informação, você tem que estar muito atento à organização dessas palavras nas frases, principalmente quando o texto é um texto mais extenso, porque é natural que, com o decorrer da leitura, você vai observando outros elementos do texto e não se atente ao que o enunciado cobra lá na questão. Vamos observar isso, então, em uma atividade. Nós temos aqui um poema um pouco extenso, como eu acabei de falar. É um poema chamado Minha Sombra. Vamos à leitura. De manhã, a minha sombra, com meu papagaio e meu macaco, começam a me arremedar. E quando saio, a minha sombra vai comigo, fazendo o que faço, seguindo os meus passos. Depois, é meio-dia, e a minha sombra fica do tamaninho de quando eu era menino. Depois, é tardinha, e a minha sombra tão comprida brinca de pernas de pau. Minha sombra, eu só queria ter o humor que você tem, ter a meninice, ser igualzinho a você. E de noite, quando escrevo, fazer como você faz, como eu fazia em criança. Minha sombra, você põe a sua mão por baixo da minha mão. Vai cobrindo o rascunho dos meus poemas. Se saber ler, e escrever. Bem, agora vamos ao enunciado. Vocês perceberam que é um texto um pouco extenso, mas a pergunta é muito simples. Lembre-se que quer fazer com que você localize uma informação explícita, nítida. O enunciado diz, De acordo com o texto, a sombra imita o menino. Letra A, de manhã. Letra B, ao meio-dia. Letra C, à tardinha. Ou letra D, à noite. Bem, a primeira coisa, localize essas palavras no texto. Então, nós percebemos que elas aparecem, de manhã, meio-dia e as demais. Mas, quando, nessas ocasiões, a sombra imita o menino? Vamos observar a primeira estrofe do poema. Vou reler. De manhã, a minha sombra, com meu papagaio e meu macaco, começam a me arremedar. A palavra arremedar é um sinônimo, é uma variação para a palavra imitar. Então, nós já percebemos que a resposta correta é a letra A. De manhã está explícito, está nítido, lá na primeira estrofe. Bem, esse foi um breve estudo sobre o descritor de número 1. Até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.